E agora eu vou chamar a Anali. A Anali me largou aqui no estúdio, foi dar uma passeada aí pra mostrar pra você como é que tá aí a região aqui do recinto da FICAR, né? Acho que ela deve tá lá no pavilhão Resende Barbosa. Onde que você tá, Anali? Oi, Matheus! Boa noite pra você novamente. Cheguei aqui, saí dos estúdios aí da TV Câmara e acabei vindo com o meu carro aqui no barracão de exposições. Isso, Resende Barbosa. Brincadeiras à partes, é lógico que esse veículo não é meu, é um carrão. Quem visitar aqui esse pavilhão vai dar de frente com esse veículo. E chamou atenção e a gente veio saber um pouquinho mais sobre ele. Quem tá aqui do meu lado é o Dirceu Borboleta, empresário, e vai falar um pouquinho desse carro. Que não é um carro, né, Dirceu? É uma máquina. É, essa daqui é realmente uma super máquina. Uma maravilha de 800 cavalos. Vou mostrar aqui, pro Gabriel. Gabriel, vem com a gente. 800 cavalos embaixo desse capu, um carro de alta performance. E que eu trouxe aqui pro evento, pra abrilhantar o evento, né? Realmente uma máquina. Essa é uma Kleiser, é uma RT, um carro de 800 cavalos. Originalmente ele é de 570, agora tá com 800, mas é realmente uma super máquina. Mais ou menos, pra quem tá em casa ter uma base, qual que seria o valor, assim, dessa máquina? Essa máquina hoje vale a abacatela de meio milhão. Tá aqui só na exposição ou funciona? Funciona. Ah, então vai mostrar pra gente. A gente pode brincar com a galera e mostrar um pouquinho dessa máquina. Agora tá ligando aqui, hein, Matheus? Velozes e furiosos. É isso aí. 4x4, tração integral, 800 cavalos. Uma máquina forte, super potente. Olha só, vamos desligar então, porque aqui tem um estande com vários equipamentos, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente do que que se trata. O Gabriel vai acompanhar pra gente ir até ali. Ah, uma pergunta aqui do Matheus. Esse carro tá à venda ou tá só pra exposição? Infelizmente não está à venda. É um xodó. Não vai estar. Não tá, Matheus. Vem comigo pra gente visitar aqui um pouquinho sobre essas ferramentas, tudo, porque a intenção por aqui não é a venda. Ah, porque eu já ia comprar, hein? A intenção aqui é divulgar pro pessoal um pouco mais da manutenção preventiva. Antes dessa manutenção, chegar na manutenção corretiva. Então aqui nós trouxemos um pouco dos equipamentos que nós fizemos e de transmissões específicas que estão no mercado hoje, com grandes problemas, grandes dificuldades de manutenção. Essa, por exemplo, é uma transmissão de uma Audi RS7, uma transmissão super cara, um material muito exótico. Aqui nós temos a famosa transmissão CVT. Pra quem não conhece no mercado, essa é a transmissão CVT. Aqui nós temos uma 8 HP 45, uma transmissão de 8 velocidades, de uma BMW X6. E aqui nós temos uma transmissão A4 CF1 da linha Hyundai. Logo após... É algo meio que assim histórico. Histórico. É um material muito bacana. Essa daqui, por exemplo, é uma transmissão de uma Amarok, 8 velocidades. Na sequência, uma transmissão do Cruiser, também com 6 velocidades, com start-stop. Muito aí... É... Misteriosa pra galera. Como que funciona assim? É um curso que é dado? Daí é quanto tempo de duração? Exato. Nós temos 5 dias de treinamento. Nós ministramos treinamento no Brasil e no mundo. Agora o objetivo da empresa, nós estaremos em Angola nos próximos 40 dias, ministrando um treinamento lá pro pessoal angolano, especificamente na África, na cidade de Luanda. Essa transmissão, por exemplo... Pra finalizar essa daqui... Essa é uma TF72, transmissão da Compass. Nós desenvolvemos exclusivamente pra treinamento. Todo o material confeccionado por nossa empresa. Quem tiver mais curiosidade, é só passar aqui no pavilhão. Exatamente. Eu tenho uma surpresinha pra vocês. Se vocês quiserem, eu vou mostrar pra vocês ao vivo uma operação. Venham conosco. Vai ser rapidinho, bateu, correndo aqui, porque a gente tá ao vivo. Vai ser super rápido. Essa é uma DQ200. A galera, a molecada curte muito. Então nós fizemos essa transmissão operada... Tá muito chique isso aí, Analy. O que acontece? Ela vai funcionar todo o mecanismo hidráulico e eletrônico de uma forma simultânea e hidráulica. É um equipamento desenvolvido por nós e exclusivo pra treinamento. Dirceu, obrigada. Matheus, quem passar aqui pro pavilhão vai ver vários estandes. Tem comércio, tem artesanato, tem docinho, tem muita coisa que a gente vai mostrar. Volto com você aí no estúdio e já já a gente aparece com alguma novidade.